Vamos dar uma aula E aí galera, isso aqui quem fala é o Panda, e senhores e senhoritas, bem-vindos ao meu canal E galera, hoje eu vou trazer aqui pra vocês Marvel vs Capcom 3, essa é a versão Ultimate É a última versão que saiu, não sei nem se tá rodando bem no meu PC Aí vamos ver como é que tá aí, esse jogo aqui é um jogo de luta e foi muito famoso pelo Marvel vs Capcom 1 de Play 1 E dessa vez aí eu acho que é tipo um remake, um remaster do Play 3, que esse aí é o terceiro né E que agora saiu tipo uma versão melhorada pro PC Então vamos ver qual é, vamos jogar aqui no offline mode mesmo, no arcade Escolhi um personagem aí que eu tô acostumado a jogar, eu tô acostumado a jogar muito com o personagem do Street Fighter Então vamos escolher, sei lá, o Wii U Vamos escolher Tatsumaki Senpukiaku E quem que a gente escolhe aqui pra jogar junto com a gente? Se tiver um, podia ter um Ken né, mas acho que não tem por enquanto Vamos escolher o Homem-Aranha, porque eu gosto muito do Homem-Aranha, eu não sei jogar com ele Igual eu tô falando, eu acabei de abrir o jogo, eu não sei se vou me dar bem com os personagens E o Deadpool, ah Deadpool, beleza, perfeito Esse time aí tá maneiraço Vamos escolher a dificuldade normal, porque a gente vai jogar agora O tempo a gente tem a opção de deixar, ah vou deixar tudo como tá, beleza? Então vamos que vamos, quem que é Frank West, eu não faço ideia Deve ser da Capcom provavelmente E já vamos, já vamos batalhar aí contra o Dr. Doom né, pelo visto E é o cara que luta com o zumbi, eu acho que é o cara do Dead Rising, Dead or Alive, sei lá Então vamos ver, ah tá, beleza Eu tô jogando com a manete de Play 2 aqui, eu adaptei Beleza, já aprendi aqui o Hadouken Tem que saber qual que é o chute forte e o chute fraco Tá, soco forte é o triângulo aqui, pelo visto Vamos tentar mandar um Shoryuken aqui Ih rapaz, conseguimos derrotar o cara aqui Como é que a gente chama os caras? Ah, o L2 aqui, R2 Olha a Jill Valentine do Resident Evil Que maneiro Vamos tentar aqui, seguir nisso aqui Naquele modo apelativo Ai cacete Bateram aqui Eu queria muito ir pro lado dela Mas eu não tô conseguindo E o engraçado é que eu tô tentando mandar golpe normal do Street Fighter aqui Que é o Shoryuken Ah, agora que eu entendi O meu controle tá meio bugado aqui Parece que tá Só o triângulo tá soltando Mas tudo bem Agora eu já dei uma sacada aqui Ah, eu rodei o meu Ryu, e agora? Agora eu vou ter que jogar com Homem-Aranha Tem que ver se eu sei jogar com ele, né? Ah, o quadrado aqui tá chutando também É, vamos seguir assim mesmo Caraca, ele jogou lá em cima a energia ali Ai maldito O Dr. Doom O Dr. Doom não, né? O Victor Doom aí Esse cara que a gente tá lutando aí É, Dr. Destino Ele era pra ser um boss, não era? Não sei nem por que que ele tá lutando com a gente agora Na primeira luta E galera, lembrando Essa é a primeira vez que eu tô jogando Por isso que eu tô muito mal aqui Até que a gente conseguiu, ó Derrotar também a primeira fase Sei cheese Beleza, fechou Que japonês que o Ryu tá, cara Ele é japonês, né? Mas normalmente ele é retratado tão americano Beleza Próxima luta Vamos seguir aí contra Olha, é o Noturno? Onde é esse cara? Super Skrull Nunca ouvi falar Esse Phoenix, eu tô ligado Que ele é um cara da SEGA, eu acho E é muito estranho jogar de analógico, velho Eu tô acostumado com os jogos de Nintendão, tá ligado? Então eu Eu não tenho as manhas Ai Eu não tenho as manhas de jogar com analógico Maldita Isso Ah, ela tá me batendo muito agora Tá bom, já pode parar de bater Eu tô só errando, velho Opa, avadora na cabeça, minha filha Aqui é assim Opa, tem mais botão aqui que soca Eita, nós O que que eu fiz? Deu um especial ali Que pegou só o finalzinho dele ali Mas agora eu já descobri aqui Porque pra fazer o especial é só apertar um L Aqui, bem simples Tá, espero que meu HP recupere E depois Cadê? Eu não tenho conseguido recuperar a vida Ó o Deadpool O ruim é que eu escolhi o Deadpool por último, né? Então só 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 nos últimos personagens que eu vou conseguir jogar com ele Só quando derrotarem o Homem-Aranha E o Ryu E parece que eu vou conseguir levar todo mundo com o Ryu Vamos mandar um Hadouken aqui Ai Eu não achou um Deadpool também Boa Ganhamos Isso aí, galera Conseguimos aí derrotar Se vocês quiserem que eu jogue mais Eu vou ver se eu dou uma mexida na minha manete aqui Manete, pra quem não sabe, é joystick Ahn Ou controle, né? Como normalmente a gente fala Se vocês quiserem que eu traga mais dessa série É só vocês deixarem aí no comentário Falar assim Pô, traz mais aí Eu quero ver mais dessa porrada comendo aí Que aí eu trago mais Vou ver se trago melhor também Tento melhorar Quem sabe eu não traga até um PVP Caraca, velho Dante é pelão Não é só no... Meu Deus Tá doido Não dá nem pra encostar nele, velho Mandar um Hadouken nele aqui Que a gente parte de longe Vem, chega perto, chega perto Ih, rapaz Tem como chamar o Homem-Aranha? Eu queria chamar o Homem-Aranha Eita, pô Nossa Dormammu É o cara do Doctor Strange Pra quem viu o filme Nossa Morri feio Morri feioso Morri feíssimo Homem-Aranha aí, ó Maximum Spider Esse golpe aí é desde o primeiro jogo E cara, o difícil de jogar jogo de luta falando, né? É muito complicado Ai Vamos tentar jogar E essa música eu acho que é desde o primeiro também Essa música e essa fase Eu não sei de quem que é, mas Desde o primeiro jogo do Marvel vs. Capcom que tem ele Ai Maldito Toma Ah, o Doctor Strange ali Por isso que é um time do Doctor Strange com um Dante no meio, né? Opa Ah, eu queria mandar o Web Ball ali Manda o Web Ball Ah Help Socorro Web Draw Web Ball, aliás Ai, cara, que agonia Tá, esse Web Ball aqui que eu tô mandando Ele só manda pra baixo Só manda pra cá Eu queria saber como que eu mudo de personagem também Às vezes é o Select Não, o Select é Taunt Pra gente se exibir Pra os bichos ficarem mais apelão Tá, morri Eita, nós Agora sobeu só o Deadpool Vamos lá Vamos o Deadpool, então Vamos ver o que ele pode fazer Ó, ele tem um golpe de meia-lua aqui Olha, uma granada Pineapple Surprise Surpresa 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 De abacaxi Ai, velho A gente não pode mais chamar ajuda Vamos jogar o Pineapple Surprise ali Não tô conseguindo Boa Conseguimos Special Delivery Beleza Derrotamos Agora falta o Nossa, ainda falta muito, velho Falta o Dante ainda Olha, Shurikens Your Mama Sua Mãe Sua Mãe Sua Mãe Ai, eu adoro o Deadpool, gente Vamos ver o especial dele Nossa, acertamos dois Muito bom Cadê? Cadê? Vem, Dante Vem, Dante Vamos derrotar ele com a granada Pineapple Surprise Vem, Dante Vem, Dante Vem, Dante Criar Criar Ih, rapaz Agora é Shurikens Vamos ver, galera Vou fazer o vídeo mais curto aqui Porque é só pra experimentar Pra ver se vocês curtem e tudo mais Eu gosto muito de jogos de luta E vamos ver se a gente consegue arrumar alguma coisa Cara, tá muito estranho Eu aperto o X e ele soca Estranho Ai, maldita Caduque Tem que saber Lembrar direito Como é que eu faço O especial Eu errei, eu acho Nossa, eu errei o Peion Fiquei rodando na frente dela ali Opa, o Thor aí Rapaz Ai Ai, meu Deus Levanta Cara, ele tá conseguindo pegar o meu tempo Ele defende Ai o meu personagem fica meio abobado Ai ele consegue revidar E ele fica trocando toda hora, tá ligado Isso, combinação Vai, uma aranha cata ele Ela, né Nossa, ainda tomei um chutão na beijo Ih, vamos lá com o Homem-Aranha Spider Tem que ter todo jogo Ali Ah, essa é a música do Homem-Aranha Que tá tocando Então toda vez que um personagem entra Toca a música dele Ai, filho da mãe Boa Valeu Deadpool ajudando ali Horrores Caraca, velho Eu queria Tá, esse aqui é o Web Ball Pra trás Ele faz Olha, velho Spider-Stream Aí eu jogo sempre essa magia pra cima Mas eu nunca Nunca pega, tá ligado Eu não sei se tem Se tem alguma Caraca, velho Ih, errei, velho Errei, errei Oh, acertei Perfeito Maravilha Cagada que eu dei Opa E aí, senhorita Se a gente apertar só o quadrado Por exemplo aqui Ah, achava que ele combava sozinho Ó, tá defendendo Horrores ali Opa Toma esse soco Na sua boca Vai, vai Deadpool Cara, a gente tá quase rodando com o Homem-Aranha aqui Ai meu Deus Toma Boa A gente ainda tem a vida toda do Deadpool ali Pelo visto Pelo visto Eu tinha que conseguir mais um pontinho Que eu mandava especial nele Aí, conseguimos Vai, acerta, 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 acerta Boa Boa, moleque Conseguimos Manda magia ali em cima Show Ai Não, o que que eu fiz? Eu joguei pra cima Ai, que nervoso Ah, o Web Ball Web Ball Fica só no Web Ball aqui, galera Vai, vai Deadpool Nossa, peguei ela ali Quase que o Thor rodou Agora a gente vai ter que jogar de Deadpool É de boa É de boa É bom também Meu Deus do céu Acabei de chegar Ela já tá me batendo horrores Já Quem ganhou? Eu ganhei Aí sim Aí sim Galera, eu acho que o vídeo vai ficando por aqui Deu 10 minutos aí Só pra gente testar Se vocês tiverem curtido Deixa aquele like aí Se inscreve aí no canal E divulga pros seus amigos Pra ajudar o canal a crescer, beleza? Se vocês tiverem gostado mesmo Eu jogo online Eu posso treinar aqui Sozinho e tudo mais, beleza? Então é isso Valeu e Falou